Eu juro que eu não faço mais, Théo. Eu juro, eu vou me controlar. Eu passei a noite inteira chorando. De arrependimento. De desespero. Eu não sei o que acontece comigo, meu Deus do céu. Parece que eu não penso. Eu vou fazendo as coisas e quando eu vejo, já fiz daquele jeito. Sabe qual é o teu problema, Dina? Você sempre acha que eu vou dar em cima na primeira mulher que vai aparecer na minha frente. É isso que acontece contigo. Não é nada disso. Ah, não? É o quê? É medo. Medo de quê? Medo da velhice, Théo? Que medo de velhice, Dina? Você desculpa. Velhice. Todo mundo vai ficar velho. Eu vou ficar velho e você. Todo mundo vai ficar velho. Acontece que pra mim vai chegar muito antes do que você. Quando você tiver 45 anos, eu vou estar com quase 60. Você acha que isso não assusta, não? Théo, eu tenho que aproveitar agora. Eu não posso te dividir com ninguém. Calma, Dina. Ninguém. Será que você não entende? O tempo não para. Ah, você sabe por que eu não me casei antes? Porque eu não tinha tempo pra mim. Eu ajudei a Estela, o Raul, a arrumar a vida deles. A mamãe sempre morou comigo. Depois eu também não tinha pressa. O casamento pra mim nunca foi uma opção de vida. Mas eu acho que lá no fundo eu ficava esperando alguém. Aquele homem que ia me amar e que ia cuidar de mim. Aí você escolheu a mim. Se enganou comigo, né? Aí eu me apaixonei por você. Mas nada mudou, Dina. Nada. Você passou a cuidar de mim como você cuida da sua família. Como você sempre cuidou da sua família. O casamento não te realizou. Théo, eu te amo. Eu te amo muito. E é por isso que eu sofro tanto e te faço sofrer. Me perdoa, pai. Eu vou me esforçar. Acredita em mim. Ah, Dina, é sempre a mesma história. Eu não aguento mais a sua promessa. Eu sei, mas aquilo que aconteceu ontem não vai acontecer mais. Ai, ai. Escolhi o cara errado, sabia? Você casou com o cara errado. Eu casei com o homem mais maravilhoso do mundo. Tinha que casar com um cara diferente de mim. Até isso. Pra te fazer feliz, eu tinha que ser um cara completamente diferente de mim. Só existe você, Théo. Você sabe o que você precisava? Você precisava de um cara mais adulto, mais amadurecido, independente. Desde o começo você me amparou, Dina. Nós chegamos a esse ponto do nosso relacionamento, sabe por quê? Porque eu cedi. Eu te obedeci o tempo todo. Eu saí do meu emprego do banco pra estudar como você queria. Perfeito. Porque você queria. Meu Deus, eu queria que você subisse na vida. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso eu sei. Mas será que era o que eu queria? Hein? Eu fui cedendo, cedendo, me acomodei, cedendo, me acomodei. Fiquei acomodado. Aí quando... Quando eu me formei, você fez questão de montar o meu escritório. Você montou como você queria. Como se você estivesse montando o quartinho da Pátia. Teu. É isso mesmo. Eu só queria mostrar o meu amor. Você. E eu cedendo a cada dia. Cedendo, cedendo, cedendo. Teu, eu te amo, Teu. E você se impondo. Tomando posse da minha vida. Até dos meus pensamentos. Afinal, era uma espécie de brinquedo, né? Brinquedinho caro, né, Diná? Hein? Eu sei que eu errei. Mas eu errei por amor. É. E quando você tripudia em cima de mim? É porque você me ama? Não é você. São essas outras mulheres, Teu. E quando você me humilha? É porque você tá me amando? Não. É pra mostrar pro mundo que eu te adoro. Você quer mostrar pro mundo? Sabe o que você quer mostrar pro mundo? Que você me adona. Que eu te pertenço. É isso que você quer mostrar. Que você me domina a hora que você quer.